Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Top 10 Países que Mais Gostam do Brasil. É um vídeo do canal Curioland, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E vamos lá ver aqui então quais é que são os países que mais gostam do Brasil. Será que Portugal está na lista? Não sei, vamos ver. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, pessoal, sigam-me aí. O link está aí no primeiro comentário fixado, passem por lá. E é isso, bora lá ver aqui então. Vamos lá. Vamos lá ver aqui os países que mais gostam do Brasil. O Brasil é conhecido por ter um bom relacionamento com praticamente todos os países do mundo. E hoje, veremos quais são as 10 nações que mais amam o nosso país e o motivo disso. Senta na cadeira, que vem surpresa. Pois, o que eu disse é verdade, mano. O Brasil é um dos países que as pessoas mais adoram no mundo inteiro, isso é verdade. As pessoas gostam muito da cultura brasileira em todos os quatro cantos do mundo. Pelo que eu vejo, é verdade mesmo. Vamos começar com duas menções honrosas, já que ambas empatam com o décimo lugar e seria injusto colocá-los de fora. Israel. Israel. Apesar de estarem bem distantes, Brasil e Israel compartilham um laço bastante... 10.500 quilómetros, pois. Não é pouca coisa. ...forte. Muito disso se deve à época da Segunda Guerra Mundial, em que o embaixador brasileiro, Luís Martins de Souza, e Aracid Carvalho, desafiaram Getúlio Vargas e concederam vistos a vários judeus e outros perseguidos... Ah, ok. Entendi. ...para que eles pudessem se refugiar no Brasil. E hoje os dois brasileiros são os únicos que receberam do Estado de Israel o título de justo entre as nações. Além disso, foi o Brasil, em 1947, quem mais lutou para que Israel viesse a ser reconhecida como o Estado do que é hoje? Vietnã. Vietnã? Mas sério? Se tem algo que os vietnãs... Aqui está um país que eu nunca associei ao Brasil, não é? Eu gosto bastante do Vietnã, acho que é um país muito interessante, também gostava de visitar um dia, mas a cultura vietnã-mita e a cultura brasileira são coisas muito distantes, e os países geograficamente também são muito distantes, por isso, não sei, não estava a associar, mas vamos ver. Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas, é o primeiro link do comentário fixado, passem por lá, tem lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado e inscrevam-se. O que muitas gostam na gente é que não nos incomodamos em ajudar alguém e somos um povo mais prestativo. Além disso, gostar de fazer piadas e ser menos estressado são características que fazem com que eles se sintam mais à vontade perto de nós. Interessante, mano, pois eu acho que é mesmo verdade. E não para por aí. Outra coisa é que as mulheres observam que os homens brasileiros no geral possuem mais gentileza em relação a elas. Mas se tem uma coisa que tanto nós brasileiros quanto os vietnamitas gostam e fazem é o coletivismo em vez do individualismo que é muito alto, por exemplo, nos Estados Unidos. Pois é, mano. Os Estados Unidos são um país muito individualista. É verdade. Senegal. Senegal. Quando se fala em determinado local que possa ser parecido com o Brasil, esse lugar é o Oeste Africano. Mas ao contrário do que se pensa, Senegal é bem diferente do nosso país. Seja pela cultura, culinária, etnia ou até mesmo religião, já que 95% de seu povo é muçulmano. E isso interfere na maneira como as pessoas se relacionam e até mesmo se tocam, principalmente as mulheres. Mas então, o que faz Senegal gostar do Brasil? É a proximidade com o futebol que em ambos os países é o esporte número 1. Entendi. Pois, também esse é o outro fator que faz com que o Brasil seja muito adorado no mundo inteiro, não é? Que é o futebol. Toda a gente sabe que o futebol é o desporto mais famoso do mundo inteiro e todos os países onde as pessoas gostam de futebol também são países onde as pessoas vão gostar do Brasil, não é? Porque o Brasil é uma das principais referências quando se fala de futebol. Senegal está agora mais fortalecido do que nunca, já que o jogador e filantropo Sadio Mané, senegalês, torna um dos melhores jogadores do mundo e um herói para o país. E por último, mas não menos importante, assim como nós, eles também são especialistas em receber bem os estrangeiros em seu país. E vamos ao próximo lugar, Japão. Eu sei que você deve estar pensando como pode um lugar tão longe e com uma cultura tão diferente da nossa, ainda assim... 17.360 km. É pouco, né? Pouca coisa. ...dar mais de nós do que muitos outros países vizinhos. Na verdade, a maioria das coisas que eles gostam na gente é justamente o contrário do que existe na cultura deles. Pois é, mano. Eu acho que a cultura brasileira e a cultura japonesa são praticamente opostas uma à outra. E, curiosamente, são as duas culturas que eu mais gosto e que eu tenho mais interesse. Então, é. É isso. Carnaval, futebol e praias paradisíacas. Mas o que pode surpreender é que muitos deles nos admiram por sermos entusiastas. ou seja, alguém que é extremamente focado e bom naquilo que resolve fazer. Além do mais, eles têm uma imagem de que o brasileiro é extremamente feliz e de bem com a vida. Um fato curioso também é que uma das primeiras palavras que eles lembram ao falar do Brasil é o café, devido ao fato de o Japão ser... É normal, né? O Brasil é uma referência muito grande no café também. ...dos seus maiores apreciadores. Pois, parece que se bebe muito café no Japão. Não sabia. ... o Brasil ser o maior exportador de café do mundo. E vamos ao sétimo lugar. Tanzânia. Tanzânia. Esse país de natureza exuberante lar do Serengeti é mais receptivo que o Brasil. Isso já explica muito sobre a nota que deram ao nosso país. Além disso, a Tanzânia está entre os países mais visitados do continente africano. Ou seja, estão acostumados a receber turistas de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil. Até mesmo uma das tribos mais preservadas do mundo, o povo Maasai é muito simpático com quem vem lhe visitar. E vamos ao sexto lugar. Polônia. Olha, aqui está um país que eu também não estava à espera de ver. Polônia. Comportamento muito reservado e de difícil amizade imediata. Pois é, mano. Os polacos é assim, mano. Na Polônia... É assim que geralmente são os poloneses. Mas ainda assim, eles têm um apreço imenso pelos brasileiros. E o que mais lhes chama atenção é o nosso comportamento espontâneo. A exemplo disso são alguns relatos contados por vários brasileiros que estão morando na Polônia. Segundo eles, quando alguns jovens de vários países diferentes se reúnem para trocar experiências, eles se cumprimentam entre si de forma educada e nada mais que isso. Mas quando eles lhe cumprimentam e você diz que é brasileiro, imediatamente eles fazem cara de espanto e contentamento. Além disso, com a gente eles conseguem conversar mais à vontade sobre assuntos considerados tabus. E vamos ao quinto lugar. Coreia do Sul. Coreia do Sul. A Coreia é um país muito pequeno do tamanho do estado de Pernambuco e é daí que a gente consegue entender o primeiro tópico que eles admiram em nosso país. O tamanho. É claro, né? Uma diferença absurda. Sentem-se focados num país tão pequeno já que você pode dar a volta na Coreia num único dia, algo que levaria meses para se fazer no Brasil. E é por conta desse tamanho que o nosso país tem uma ampla variedade de algo que eles amam. as frutas que são muito caras na Coreia e que ainda assim não possuem a mesma qualidade que as daqui. Há exemplo do abacaxi que é... Imagino que as frutas brasileiras sejam ótimas mas também é normal porque basicamente o clima do Brasil e o espaço que o Brasil tem o tamanho do Brasil são fatores que ajudam muito a cultivar muita fruta boa, né? Mais amargo. Outra característica do país é que ele é super competitivo e ninguém quer ficar para trás com cada um se cobrando ao extremo para atingir metas e superar um ao outro. Não é à toa que a taxa de suicídio é muito alta assim como... Pois é, e no Japão também. Exatamente. E por esse motivo eles apreciam muito a maneira feliz como o brasileiro leva a vida que eles dizem ser leve e despreocupada. Pois é, mas eu também acho isso incrível. Os brasileiros levam a vida de uma maneira... Pelo menos parece-me a mim. É claro que isto não é uma regra mas pelo que eu vejo parece que levam a vida de uma maneira muito mais feliz do que as pessoas de outros países. Portugal também tem um pouco essa fama mas o Brasil é muito mais, ok? Em comparação com Portugal o Brasil está muito à frente nesse sentido. Agora vamos novamente ao quinto lugar. Isso mesmo. O próximo país empatou em tudo com a Coreia. Rússia. Rússia, ok. Se tem duas palavras que eles nos associam assim que escutam o nome Brasil além de todos os outros estereótipos que já sabemos como carnaval, futebol e praia são novelas e macacos. Mas calma. Vamos começar pelos macacos. é por conta desta cena aqui. Macacos selvagens. É por isso que muitos russos ainda acham que o Brasil está lotado de macacos. Agora em relação às novelas a escrava Isaura fez um sucesso tão estrondoso quando foi lançada. E a manessa da novela é um clássico muito antigo, mano. Muito antigo mesmo. O parlamento russo teve de fechar mais cedo no dia do último capítulo. Eia! Além do mais, essa novela e muitas outras moldaram a forma com que os russos passaram a enxergar positivamente o Brasil. E vamos ao quarto lugar. Se você quiser pausar o vídeo e tentar acertar, fique à vontade. Não sei. França. Ah, ok. Os franceses em sua maioria passam muito tempo insatisfeitos ou preocupados com algo, seja na política ou na sua vida pessoal. Bem ao contrário de nós. Por exemplo, os franceses costumam ter uma educação financeira rígida e isso demonstra preocupação com sua vida futura, coisa que em nossa cultura é algo pouco presente. E esse tipo de despreocupação tem seu lado positivo na cabeça dos franceses, pois eles nos enxergam como pessoas que aproveitam melhor o presente. Além disso, eles são bem informados e pesquisam bastante sobre o nosso país e sabem da importância que temos no cenário mundial, principalmente a Amazônia. E vamos ao pódio. Peru. Em algumas regiões do Peru... O Peru é normal, né? Porque é um país vizinho do Brasil, faz todo o sentido que seja assim. Principalmente na capital Lima. praticamente não chove, só garoa. E o tempo fica quase sempre nublado e cinzento. A série não sabia. Não é de se esperar que diante de um tempo assim, a maioria dos peruanos tenha uma boa visão sobre o clima do nosso país, já que vários deles pensam que no Brasil faz calor o tempo inteiro. Além disso, o que eles apreciam na gente são os mesmos tópicos. Carnaval, praias e futebol. Pois é. E vamos ao segundo lugar. Venezuela. Venezuela. Só de ver que algumas das pesquisas que os venezuelanos mais fazem no Google são como trazer para Venezuela um carro do Brasil e como emigrar da Venezuela para o Brasil, a gente percebe que nosso país os atrai por conta da relativa estabilidade financeira e política. Aliás, em qualquer país da América do Sul, a situação está infinitamente melhor. Há exemplo da Colômbia, que recebe quase dez vezes mais imigrantes venezuelanos que o nosso país. Então, é de se esperar que essa nota dada ao Brasil não seja exclusividade da gente, mas também de vários outros países sul-americanos. E, finalmente, chegamos ao primeiríssimo lugar. Chile. Uau! É o Chile o país que mais gosta do Brasil? Ok, desta eu não sabia. A primeira é por conta do progresso que ambos tiveram nas últimas décadas, fazendo com que os dois países se posicionassem como líderes na América Latina no cenário mundial. A segunda é que, pela razão de o Chile não fazer fronteira com o Brasil, só melhora a relação entre os dois, pois isso ajuda com que ambos os países não tenham nenhum tipo de conflito ou rivalidade. Ah, isso é verdade. É sim, achei este vídeo interessante, mas também acho sinceramente que faltava estar aqui Portugal, porque Portugal é provavelmente dos países que mais adotou coisas da cultura brasileira e continuou a adotar até hoje. Portanto, eu acho, sinceramente, fazia falta ter Portugal aqui na lista, ok? Eu acho que até devia ficar nos primeiros lugares. Mas digam aí, pessoal, vocês concordam com esta lista ou não? Digam aí, comentem aí a vossa opinião em relação a isto. O link do vídeo original vai estar aí na descrição. Se ainda não estão inscritos aqui no canal, pessoal, cliquem no botão vermelho e inscrevam-se e ativem também as notificações para não perderem nenhuma novidade. Deixem o like também, isso é muito importante. E é isso, pessoal, muito obrigado a todos. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros. Transcrição e Legendas por Querida Criança